O diferencial dessa trilha é que nós passamos por gruta, cavernas e abrigos. Então, principalmente a grande quantidade de grutas, que por exemplo é uma dessas assim. É muito interessante o contato com a natureza, até na questão do clima. Então a gente tem uma queda muito brusca quando chega nas grutas. Então é perceptível a sensação que nós temos da queda de temperatura nas grutas, principalmente. Até porque algumas dessas passam por água. Essa aqui é considerada uma das melhores trilhas de Pernambuco. O pessoal relata muito a sensação que tem, que nunca tiveram na parte das grutas. Então é incrível como a gente está, por exemplo, meu dia, o sol lá na Copa das Ávores, muito claro. E aqui a gente chega a usar a lanterna. É uma experiência bem única.